Boa noite! Olha só! Cores novas! Ai, mechas maravilhosas! Um sonho! Vou mostrando aqui pra vocês. Spotlight Elite, lançamento de cores novas. Tem toda a grade, evidentemente, claro, mas as cores novas que eu tô trazendo aqui. Eu vou vestir algumas e aí vocês podem pedir, porque ao longo da live, ou mais no final da live, eu visto as cores que vocês querem. Porque às vezes eu não dou conta de vestir todas as cores. E aí, Vanessa, olha aqui a blusinha! A Vanessa, minha colega de colégio, gente, do primeiro grau que me deu a blusa. A de pluminha. Ai, última moda. Amiga que conhece, amiga, maravilhosa. Olha aqui. Cores novas. Essa que eu tô vestindo. É a 2361. É um mega, mega, mega platinado. Tipo, mais do que isso, não tem. Aquele que se tu for tentar fazer o teu cabelo, vai ficar careca, minha filha. Não tem solução. Usa a peruca, que é a melhor. E aí, aqui, ó, tenho várias cores. Então, eu vou descrevendo as cores. Eu vou vestir algumas e vocês vão pedindo aí, porque daí no final da live eu trago de novo e visto. Também tem todas as outras cores. Se vocês quiserem, 829, né? Aquele com mechas ruivas, mechas cobreadas, o black. Tem tudo. Tá tudo aqui. Essas peças. E aí, hoje, eu vou falar de novidade. Tem um modelo novo de peruca. Vamos falar de cores novas da Cine Stiller também, que é aquele luxo. Tem modelo... Tem dois modelos novos de... Tem um de aplique, né? De rabinho, um novo. Tem um novo de topo, franja. Maravilhoso. Tem várias promoções também. Tem combo. E aí, vou convidar vocês pra me seguirem nas minhas redes sociais. Vou pedir pra Júlia colocar ali, porque eu vou lançar mais um combo de presente de Natal, ou pra ti mesmo, porque eu sou mais de se presentear do que o presentear dos outros. Acho que a gente merece muito. E aí, eu vou falar nas minhas redes sociais. Tudo bom? Boa noite, Tânia. E aí, a gente... Boa noite a todo mundo, né? Alain, ó, já chegou chegando. Vamos lá. Então, eu vou falar bastante aqui desses modelos novos, das cores novas, do modelo novo que veio com cores novas, que eu... Nossa, eu até fiz um vídeo essa semana pra mostrar as cores, porque eu fiquei estarecida. As cores lindas, né? Que as cores e modelos seguem as tendências dos salões internacionais. Então, sempre que tem uma novidade é porque tá rolando aí no mundo e, às vezes, não chegou ainda aqui. Mas aí a gente traz. Ó, Spotlight Elite. Esse aqui é 812, que é um castanho acinzentado. Belíssimo. Tinha até em alguns outros modelos, mas não na Spotlight. Essa aqui eu tô usando a 2361. Essa aqui é a 1723, que é também o platinado acinzentado. Também tinha em outras e não tinha na Spotlight. Essa cor aqui, maravilhosa, que é... Ele é um aloirado, ó, 924. É como se fosse aquele nosso champanhe, mas ele é um pouquinho, ó, com as mechas mais aloiradas. E a Barbie, que não poderia faltar, a 1621. Maravilhosa, com essas mechas loires. Mas ele não é amarelado. Vocês podem olhar a imagem, mas ele não é amarelado. E essa aqui, 2361. Gente, o que que é isso? Não. Olha. Maravilhoso! Maravilhoso! E aí tu dá uma bagunçadinha mais natural e impossível. Aí a gente pensa, ai, vamos pentear, vamos deixar uma coisa mais neta. Sempre procura alinhar os fios e tal. Não é legal, gente. Não é legal. Vou dar dica pra vocês e até uma cliente que mandou um áudio essa semana, ela disse assim, diz pra ela que procede, porque eu bagunço a minha peruca e ela arrasa. É, exatamente. Olha, eu vou vestir agora, enquanto eu falo, a 1621. Se não, eu fico falando, eu fico mostrando, mas olha. Maravilhosa! Maravilhosa! Um luxo, um luxo, um luxo, um luxo. A Spotlight, ela tem uma franja, ó, mais curta do que a simestilha e ela não é tão longa. Ela é mais em camadas, pra fazer o estilo fara-falsa. Agora eu vou vestir a 1621. Tcharam! Mulher chegou chegando. Olha que linda. Posso dividir ao meio? Posso. Mas eu tô mexendo aqui tão linda que eu nem quero mexer muito nessa peruca. Olha que linda. Olha a transparência. Que luxo que é. Que luxo. Spotlight Elite, minha nova paixão. Estou apaixonada. E aí vocês, isso eu convido vocês, né? Eu vou estar em São Paulo agora, quarta, quinta e sexta, e vou estar lá pra ajudar vocês a escolherem a produção de vocês nas festas de Natal e Ano Novo. Final de ano, agora a gente tem vários encontros, agora as pessoas, né, estão, graças a Deus, todas vacinadas se encontrando. E aí a gente tem que pensar no look. E não basta pensar na roupa, a gente tem que pensar no cabelo. E aí eu vou estar lá, quarta, quinta e sexta, na loja de São Paulo. Vou estar ajudando vocês a escolher com o look perfeito. Vou estar lá eu, arrumadinha, com as minhas perucas, maravilhosa com você. Mas olha que luxo. Posso dividir ao meio? Posso. Posso fazer, ó. Posso deixar ela lisinha, mais escorridinha? Também posso. Posso. Posso tudo, tá? É um modelo super versátil, super, que vocês podem... O que que é o importante? O importante é você se identificar. Claro que é a primeira vez que a gente vê, a gente acha assim, nossa, muito cabelo. A gente tem menos cabelo sempre. É evidente, é óbvio. A não ser uma pequena parcela da população que tem muito cabelo. Mas se não é, a gente tem menos. Mas se tu te identifica com a cor, ou é aquele sonho que tu gostaria de ter, ou é aquele cabelo empoderador, aquele perfil que tu gostaria de... Tu gostaria de representar. Essa impressão que tu quer passar nas pessoas, aquele poder todo, aquela confiança, aquela mulher linda, aquela mulher que arrasa, aquela mulher que para o trânsito. Peruca, gente. É. A peruca vai realizar isso tudo. Tem... Eu não estou prometendo. Eu estou mostrando para vocês. Porque eu não prometo. Mas eu estou aqui, ó, mostrando para vocês e dizendo como é importante e as pessoas não pensam que o cabelo é tão fundamental e a peruca é a solução, realmente. Ó, eu vou vestir agora a oito... Agora é nove e vinte e quatro que eu vou vestir. Essa aqui? Aham. Espera aí que eu vou falar. Eu acho que é de vinte e vinte e vinte. Imagina, tu põe uma roupa, vai sair e daí tu põe a tua peruca e faz assim. E, gente, elas são tão perfeitas que é impossível as pessoas perceberem que tu está usando uma peruca. Se não é essa a intenção. Eu já não estou nem aí. Eu já uso tudo que é cor, cada dia é uma coisa. Mas se tu não quer aparentar, ok. Pintei, né? Pintei o cabelo. Fui no salão. Óbvio, é um cabelo que sai do salão. Esse aqui não é um cabelo mirradinho, para tu só aparecer com um pouquinho mais de cabelo. Quer fazer isso? Usa um topo. Agora tu quer... Ou então um modelo menorzinho. Mas tu quer poder sair do salão. Tô glamourosa. Tô poderosa. Hoje posso tudo. Então, modelos da Raquel Elche. Perucas da Raquel Elche, tá? Que são as mais diversas. Mas eu vou mostrar outras aqui também, de outras marcas, né? Que a gente representa com exclusividade aqui no Brasil. E nós temos a nossa linha própria, a HD Culture. Eu vou mostrar as tiaras também exclusivas. Todas handmade, todas feitas aqui e pensadas, elaboradas e criadas. Eu criei cada uma delas. E daí eu falo aqui na live, me baratindo total. Gente, horror. A pessoa fala demais e acaba esquecendo. A que eu tava usando antes é a 1621, que é esse Barbie. A gente apelidou de Barbie, tá? A cor, porque realmente é o cabelo da Barbie. Essa que eu tô usando aqui é a 924, que ela é um castanho mais acinzentado. Ó, umas mechas. Olha que lindas mechas. Ah, perfeita. Olha aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela não tem o cabelo super excessivo nem nada. Ah, estão ligando aqui, mas eu acho que é o que que é. Ih, não sei se vai trancar. Mas olha lá. Maravilhosa. Maravilhosa. E aí, eu acho que quanto mais descabelada a gente fizer, mais natural ela fica. Mas aí vai depender de cada um. Por isso que quando tu veste a peruca, compra, porque a gente tem loja no Rio, em Porto Alegre e em São Paulo. São Paulo que eu vou estar quarta, quinta e sexta lá, ajudando vocês a escolher o modelo perfeito. Bora lá. Vamos nos encontrar. Mas, se vocês não têm condições de ir na loja, vocês também podem comprar pelo site ou pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Seja hoje de novo? Então tá. Vamos começar de novo. Vamos começar. Fica aí. Instagram vai começar de novo. Facebook, vamos seguir, né? Vamos lá. Só um segundo aí. Mas aí vocês podem comprar pelo WhatsApp. E aí a gente vai colocar o WhatsApp aqui de todas as três lojas, porque dependendo da tua região fica mais fácil, então, tu ir pra uma loja outra. Vamos lá. Boa noite. Vou começar aqui de novo. Não, vou dar continuidade. Spotlight Elite 924, um luxo. Maravilhosa. Eu vou vestir mais uma e depois, se vocês querem que eu vista outra cor, vocês podem pedir e eu, no final da live, vou vestir. Porque são várias cores novas novas e eu mostrei as cores aqui no início da live, tá? Hoje eu vou mostrar um modelo novo de peruca, dois modelos, um modelo de topo novo, um modelo de rabinho novo também, tá? E vou falar de combo e tudo mais. Vamos, vamos lá. Vou fazer esse troca-troca maravilhoso. Agora eu vou vestir a cinzentada 1723, que é o nosso platinado acinzentado, tá? Olha que choca. Olha que lindo. Eu coloco aqui a franja lateral, mas vocês sabem que podem fazer como quiserem, mas olha só. E a roupa preta, ó, com a gola. Gente, esse loiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Realmente é um escândalo. Eu faria live só com o escândalo. Só pra... E aí a franja lateral também, ela emagrece, ela alonga. Posso dividir ao meio, posso dividir pro outro lado, posso fazer como eu quiser. Isso tudo basta a gente dar um toque. Mas aí como eu tava falando, se tu comprar pela internet, enfim, compra na loja. Chega em casa, veste, ela, põe pra um lado, põe pro outro, né? Dá o teu jeito, dá o teu toque, põe atrás da orelha se tu quiser, faz um estilo diferente e vê como é que tu mais te identifica, né? E eu já me identifico com esse bagunçado aqui. Isso aqui pra mim é luxo, é vida, é poder, é tudo, né? E aí a gente pensa assim, olha só, tô com uma blusa preta, não tô com uma blusa de brilho, bordada, não tô com uma blusa preta. Tem umas pluminhas maravilhosas aqui. Tu fala os inglês das lojas. Sim, já falo. Mas ela é sólida, cor sólida. E aí, com este cabelo, a raça. Claro que eu estou maquiada, estou com cílios postiços, né? Os cílios tu também pode ir lá perguntar pras consultoras, então elas também te enviam junto com a peruca. Então tem coisas que tu vai, ó, tô com um brinquinho de brilho, então tudo isso complementa o estilo. A coisa não é assim, tipo, eu dei a peruca, eu virei. Far falso. Não, ela também usava. Todo mundo usa. Deixa eu falar pra vocês, a loja do Rio, que a gente abriu agora recentemente, fica na Garcia Dávila 66, a de São Paulo, que eu vou estar de quarta a sexta-feira lá, eu e a Júlia, fica na Augusta 2346 e a de Porto Alegre, na Padre Chagas 346? É isso? É isso aí. Júlia, põe os telefones ali, por favor. Ó, os telefones ali do Rio de Janeiro, tira um print aqui e daí depois tu procura, né? Contato ali com as gurias. E nas nossas redes sociais tem todos os contatos de todas elas. Ó, ali do Rio de Janeiro, agora a Júlia vai colocar ali São Paulo, né? Provavelmente São Paulo. E aí tu tira o print, tem um brilhinho ali, mas vai dar, qualquer coisa tu pode pegar lá nas redes sociais. E tem no nosso site também, todos os contatos, endereço, tem tudo. Então tem vários lugares pra tu nos achar. É bem fácil, a gente envia pra todo o Brasil e fora do Brasil, muito. A gente envia pra tudo quanto é canto desse planeta. Nós somos globais. Ah, deixa eu tirar essa aqui então. Agora vocês me veem, não e crua, como sou. E agora eu vou falar pra vocês, tem mais, tem mais uma cor aqui que eu não vesti da Spotlight, mas depois qualquer coisa, se vocês quiserem, vocês me peçam que eu lá no final eu visto. Eu vou vestir o modelo novo. Tá muito na moda esse Chanel, esse Chanel clássico, mas com um toque de modelo. E essa aqui é Crayvan. E essa é a cor mais platinada que vem dos modelos, né? Acho que é 2361. A 2361 é esse platinado, ó. São diferentes. Essa aqui, ela é um pouco mais acinzentada, ó. 2362. Foi que eu comecei a live e aí o pessoal do Instagram, vocês podem ver o pedacinho lá do início, que a gente teve que encerrar e começar de novo. E aí a cura é venta, ela é assim. Deixa eu vou passar. Ai, não gostei. Vamos só retroceder. E aí, a Spotlight Elite, ela é full lace, gente. Acabamento perfeito. O que tem de mais sofisticado na peruca, olha aqui, ó. É a full lace. E essa Spotlight Elite, isso porque tem todo aquele movimento e tal, toda aquela versatilidade, ela é full lace, tá? Agora nós vamos pra cura e venta, que é esse modelo novo, é lançamento da Raquel Welch. E eu falei em primeira mão lá nas minhas redes sociais, quem não me segue, passa a me seguir. A Julia coloca ali rapidinho nas minhas redes sociais. E a cura e venta, ela tem essa transparência frontal e na divisão bipartida lateral. É um luxo. É um luxo. E eu vou mostrar pra vocês também uma promoção de um modelo parecido com esse, que é o On Point, que vocês já devem conhecer aqui das lives. Eu vou mostrar mais no final. Que ele é, ele tem uma divisão no meio, mas olha isso aqui. Ela é um chanel de bico, mas ela tem a ponta, essa ponta lateral mais comprida. Olha que linda. Eu mesmo me emociono. Ali atrás eu coloquei uma 829, que é com mechas acobreadas. Mas olha aqui, com essa blusa preta aqui. Gente, que luxo. Que mulher é essa que me aparece com este cabelo? Não. Extraordinário. Extraordinário. Transparência absolutamente perfeita. Linda, linda, linda. Aí vocês perguntam, eu posso dividir de diferentes formas? Eu posso dividir de diferentes formas, ok? Mas ela foi pensada pra ser assim. Ela tem a transparência nessa região. Então, é assim que é pra funcionar. E aí, eu vou mostrar pra vocês todas as cores que tem, porque daí, como é um modelo novo, ele já vem em cores novas, né? Como essa aqui. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês querendo, chamem aí, que eu vou vestir no final da live, tá? Deixa eu colocar todas aqui. Eu tô mostrando só as cores novas, porque a gente tem toda a grade de cores. As cores tradicionais, o black, o comécia ruiva, o comécia cobreado, a gente já tem. A gente tem também, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é 10-22, ó. Levemente aloirada. Essa aqui é 4-10, que eu sempre trago quando tem essa cor, que é um castanho escuro com mechas chocolate. Aí, depois, eu tenho aqui, ó. A 19-23, que caiu aqui, porque a gente já conhece a cor. E essa aqui, a 17-23. Olha que linda. E essa aqui é a nova que eu tô usando, que é a 16-22, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos colocar direto, mas escura. Vou fazer uma coisa diferente. Olha, muda completamente. Aí, também, a chance de que, se tu é morena, tu pode usar o loiro. Se tu é loira, tu pode usar o moreno. Esses modelos todos, essas marcas todas, a gente traz com exclusividade aqui no Brasil. Somos representantes exclusivos, né? Temos essas lojas em São Paulo, Rio e Porto Alegre. E a gente oferece e fornece pra todo o Brasil e fora do Brasil também, tá? E são, realmente, as perucas mais... Com a coleção mais bem sucedida no mundo. É a Raquel Welch, né? E depois a Vagabor. E a Hairdook é uma linha mais básica. Olha aqui. Que luxo. Luxo que é isso aqui. Vou vestir uma loira agora. Vou vestir um acinzentado. O 17. Vou fazer a transformação. Nunca foi tão fácil. E quando a gente tem mais cabelo, a gente, com certeza, obviamente, parece ser mais jovem. Então, a quantidade, o volume de cabelo é muito determinante pra idade. Ah, já visto que quando a gente é jovem, a gente tem um monte de cabelo e depois dos 40, aquela coisa começa a minguar, minguar, minguar. Suplício. Olha que linda. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei que cor. Não sei que cor que eu vou pegar. Todas são lindas. Esses modelos todos que eu estou falando, a partir de R$ 2.000,00 em 10 vezes sem juros. Sem juros. Então, R$ 200 e poucos por mês. A partir de R$ 500,00 em 6 vezes sem juros. No Pixel Depósito com 12% de desconto, que já é um belo desconto. E tem os combos que a gente faz e as promoções que eu vou falar hoje também. Então, a gente está fazendo promoções agora pra vocês aproveitarem o Natal e pra aproveitar também os looks agora pra viagem, final de ano, as festas, as fotos. Vocês já pararam pra pensar que a gente está sempre igual nas fotos. Sempre com a mesma cara. A gente troca de roupa, troca de roupa, mas a gente nunca parou pra pensar no cabelo. E a gente precisa, precisa fazer essa mudança. Pode ser da mesma cor, enfim, mas o corte, talvez a mecha, volume, enfim, de um liso pro crespo, no crespo pro liso. E aí, nada mais fácil e mais acessível do que uma peruca. Se tu botar na ponta do lápis, quanto tu gasta no salão? Nossa! E se tu não gasta no salão, é porque tu também não está fazendo nada. Tá na hora agora de fazer. Tá na hora agora de mudar. Tá na hora de tu pensar um pouco em ti e deixar os presentes dos outros para os outros. Deixa a expectativa para ti, não para os outros. Não fica mais sentindo feliz presenteando o outro. Não, olha pra ti. Olha pra ti. Porque ninguém vai olhar, só a gente. É o mais importante, né? Mesmo a gente casada, mesmo a gente namorando, não interessa. O amor que a gente sente pela gente não tem comparação. Mas vamos lá, fico falando, falando, falando. Olha a transparência perfeita. Maravilhosa. É um luxo. Um luxo. Um luxo. Vou parar de falar por aqui. Ah, eu vou tirar então a Cure Devent, tá? Que é esse modelo ali. O valor dele é excelente. Como eu falei, vocês podem fazer em 10 vezes. Ou então, com 12% de desconto no Pix ou no Depós. Tá? Agora deixa eu vestir. Vou vestir agora uma cor bem diferente. Pra vocês mudarem um pouco esses modelos, tá? Que agora eu vou pra um colorido. Vou mudar completamente. E esse modelo aqui, essa cor aqui é da Raquel Elche. E faz muito sucesso. A gente recebeu a reposição dela porque ela vai super rápida. E ela tem transparência na parte frontal e toda a parte superior. Essa aqui é a Dare to Be. É o chanelzinho curto. Vocês viram agora que a cor do ano pelo Pantone é o roxo. Esse aqui é um lavanda, mas ele tá dentro da gama. Que é a cor agora da cautela. Porque todos nós estamos cautelosos, afinal de contas, né? O Covid ainda nunca vai deixar de existir, mas enfim. Mas é a cor da nossa, agora a esperança, a nossa motivação, do nosso novo recomeço. Estamos todas recomeçando. Estamos recomeçando todas lindas. Essa é a solução que eu tô mostrando pra vocês. Olha que graça que é. Dare to Be. Transparência também. Ah, não existe transparência mais perfeita, gente. Por isso que eu mostro e eu ponho, eu visto e eu mesma fico surpresa. Eu mesma me surpreendo. Olha que graça que é. A Dare to Be, então, é só essa cor, a lavanda, tá? Ela foi feita exclusivamente nesse tom. Tu pode mexer a franja pra um lado, pro outro, se tu quiser. Pode fazer como tu quiser. Mas enfim, eu gosto de usar ela assim, repartida. Super na moda. As mulheres de todas as idades estão aderindo ao colorido. O colorido veio pra ficar. O valor dela é excelente. E é uma peruca que faz muito sucesso na loja. Tanto é que ela chega e vai. E agora, pra combinar com o verão, pra combinar com o astral, com as roupas coloridas, Dare to Be. Tá bom? Pode fazer em seis vezes, sem juros, tá? Ou com 12% de desconto no pixel no depósito. Compra pelo WhatsApp com as consultoras que te atendem do início ao fim. Maravilhosas. Tem expertise no produto. Sabe exatamente o que falam. Ah, não sei como eu lavar, se eu te mando um vídeo, tem as instruções. Então tem todo o suporte. Porque quando tu adquiriu uma peruca, tu tem o suporte pro resto da vida. E essa peruca, sendo bem cuidada, vai durar muito tempo. Por isso que eu digo, se tu botar na conta do lápis, não, tu só vestiria a peruca, filha. Porque é muito mais barato. É muito mais em conta. É muito mais econômico. Não só é questão financeira, mas de tempo. E outra, o roteiro que te dá isso, nenhuma roupa, nenhuma bolsa vai te dar. Não. Nem remédio vai te dar. É um antidexpressivo fantástico. Agora eu vou tirar a Dertubi. Ai, mesmo. Minha chamba aqui, minha chanes. Maravilhosa. E vou para... Qual que eu vou agora? Celestine. Ah, Celestine? Tá, vou para Celestine as cores novas. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. A Celestine é essa. Ai, já vou é direto vestindo. Maravilhosa. A Celestine era essa cor que a gente já teve. Foi um lote que a gente recebeu. E agora a gente recebeu de novo. E é este loiro que combina com o verão. É o 2361. É mega, mega, ultra loiro. Ultra poderoso. Ultra maravilhoso. Ai, este cabelo é tudo. É tudo. Ela não é como a Spotlight. Ela não tem transparência em toda, toda a touca. Ela só tem transparência na parte frontal e toda a parte superior. Por isso que eu posso passar franjo de um lado pro outro. E ai, as cores novas, então. A 410, que eu sempre trago. A 17, que é o nosso platinado acinzentado que não tinha. E a 812, que é o nosso castanho acinzentado. Tem também a cor Barbie, que daí se vocês pedirem, eu visto depois ela. Ela não tá aqui comigo, tá bom? Vou vestir então a 812 pra fazer um tchanan aqui. Mas olha que lindo. Olha que transparência. Maravilhosa. E ai, uma dica também pra vocês é as tiaras. Gente, as tiaras são... Essa aqui é a tiara Cecília. Todas elas têm uma história, um conceito. Eu vou publicar direitinho. Mas é um excelente presente pro Natal, enfim. Pra presentear a si e aos outros. Elas são exclusivas. São todas bordadas à mão. E elas foram desenvolvidas. A gente desenvolveu elas dentro da nossa linha HD Culture. Que tem perucas também da nossa coleção exclusiva, tá? Coleção exclusiva da HD. Mas olha que lindo. Olha o brilho. Um luxo. Isso aqui é luxo. Ai, tem todas elas aqui. Olha, maravilhosas. E nas lojas já tem todas elas também, tá? O site a gente vai colocar. A gente não colocou ainda. A gente tava fazendo a produção de fotos hoje. Mas já é sucesso. Ai, linda. No calor esquenta. Perguntaram se no calor esquenta. Elas estão super arejadas. Deixa eu te mostrar pra vocês. Elas pesam um terço do peso em relação ao cabelo humano. Então, por serem tão leves, elas não pesam. Não se compara nunca. Nunca. E quem conhece sabe. Não se compara ao cabelo humano. O cabelo humano, ele é muito mais pesado. Naturalmente, entendeu? Eu não tô criticando. Eu tô comparando. Tô dizendo que, realmente. Essa aqui é uma peruca de 120 gramas, por exemplo. Por ser longa e tudo mais. E ela é bem arejada. Vou mostrar a touca aqui, ó. Bem arejada. E ela é muito leve. Por ser tão leve, tão arejada, ela não esquenta. Mas é claro que tu não vai ficar torrando no sol na rua. Evidentemente. Nós, mulheres chiques, chiquetosas, ficamos aonde? Um ar-condicionado. É evidente. Então, tu não vai sentir calor. Se tu ficar torrando no sol, é claro. Tu vai torrar tua peruca. Tu vai torrar tua pele. Tu vai ficar com ruga. Enfim. Isso a gente não... Não é um hábito que a gente tem. Se eu vou pra beira da praia... Então, se eu preciso de alguma coisa, eu sou rabo de cavalo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas não uma peruca. Na beira da praia, eu não uso a minha peruca. A menos que tu tenha duas. Uma vai pra beira da praia. Porque vai pegar a maresia, sol e tudo. Ai, vai danificar, né? Esse cabelo maravilhoso. E aí tu tem a outra pra sair depois. Mas olha só. Ou fica com uma, mas aí tu vai fazer escova, lavar. Enfim, tem toda uma dedicação. Tem que se fazer como se fosse o nosso cabelo. Agora eu vou vestir a nossa cinzentada 17. A gente vai vestir as morenas. As morenas eu vesti. Olha que linda. Só botei. Linda, 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 linda. Agora eu vou vestir a morena. Vou vestir a... Quatro, dez. Cadê a oito? Acho que eu muito caíno aqui. Ai, Deus, tem pra mim. Aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui. A oito... Tá aqui. Vou vestir a oito, doze, que é uma cor nova. Mas olha que linda. Deixa a gente mais jovem, né? Não tem como. Não tem como. Não adianta. Não adianta. Hoje a Tânia me disse assim. Tua alma é loira e tem 30 anos. Adorei. Essa semana também, uma das nossas clientes, uma seguidora, mandou uma foto dela quando ela estava fazendo, autografando o livro dela. Maravilhoso. Tava linda. E ela botou, viu, Susana? Querido, eu disse, maravilhosa. Linda, escandalosa. Mas é verdade. Não tem como a gente não se emocionar. Ai, quando a gente se arruma, quando a gente se olha no espelho e gosta daquilo que tu vê, gente, isso não tem palavras para descrever uma coisa dessas. Isso não existe receita. Não tem como a gente dizer para a pessoa, não, vai lá na frente do espelho e faz uma forcinha que tu vai ficar linda. Não. Não. Tem todo um trabalho, uma dedicação. Olha que maravilha. Então, esse aqui é o 812, é o nosso castanho. É um castanho claro com mechas bem sutis, mais sutis do que o 410, acinzentado. Linda, né? Eu estou com toda a graça de cores desse estilo. Se vocês querem que eu vista mais alguma coisa, vocês me impeçam que lá no final eu visto de novo, tá? Eu volto para o modelo e visto de novo. Agora, o que que eu ia vestir? O que que eu ia vestir agora, Ju? Como para os apliques? Sim. Tá. Então, agora eu vou mostrar rapidinho o nosso combo. Quem me segue lá nas redes sociais já viu o que eu já coloquei. Já expliquei o que que é. O que que acontece? Tá. Tô aqui, né? Tô fazendo live pra vocês. Mas tô cheia de fio branco. Embora eu tenha pintado já faz uns 15 dias, tô cheia de fio branco. Então, o que que eu faço? E é o combo que a gente tá oferecendo. É o Moods Coverant. É sombra capilar com nanotecnologia que cobre fios brancos e claro, evidentemente, aparece que tu tem mais cabelo. Então, como é que eu aplico? Eu aplico bem na raiz, onde eu tenho os fiozinhos brancos. Tá? Eu posso tirar esse excesso aqui, ó, com o dedo. Ou eu venho e passo a minha maquiagem. Ó, aqui do lado todo tá branco. Tá vendo? Ele dura até eu lavar com o shampoo. E dura em torno de 70 aplicações uma embalagemzinha como essa. E aí, gente, eu uso rapidinho ali de manhã. Não interessa o tamanho da tua raiz. Seja grande, média ou pequena. Só que tem claro, vai demandar mais produto. Tu coloca. Ele tem um toque seco. Ele não fica meliquento. Ele não gruda. Ele não fica perfeito molhado. E aí, tu coloca o teu aplique e vai seguir tua vida. Bem tranquilo. Como se tu fosse... Como se tu tivesse sempre com o teu cabelo pintado. Eu, no caso, quando eu prendo ele, eu faço a raiz. Se tu deixa ele solto, tu vai fazer nessa região. Enfim, aonde tu vê que tem fio branco, tu vai colocar. E vai durar tranquilamente, né? Claro, ele não é uma pintura. Tu lavou com o shampoo, saiu tudo. Aí tu vai e coloca de novo. Mas aí, eu já vou emendar. Vou fazer aqui um coquinho que está em promoção. Que é... Que é, nossa, super tendência. Os crespos, né? Os crespos voltaram com tudo. E não podia deixar de faltar o nosso coquinho. Deixa eu pegar aqui. O Tire 10. O Tire 10 eu tenho todas as cores, tá? Tem mais aqui... Tem mais outras cores que eu não trouxe aqui. E aí, eu vou colocar ele pra mostrar pra vocês. Aí, você vai pensar assim... Ah, mas eu gosto de cabelo liso e tal. Sim, mas olha só. Pensa nesse look. No look como eu tô, tu puxa o teu cabelo, coloca um gel, coloca um laque, coloca o meu cabelo, tá? Meu rabo tá precário aqui. Mas, enfim. E aí, tu vai colocar esse coque aqui em cima. Gente, que poder. E mesmo que tu tenha bem pouquinho o cabelo, teu cabelo seja curtinho, tu consegue fazer um coque lindo. Lindo, lindo. Olha só. Como é que ele funciona? Ele tem essa redinha. Ele tá com 30% de desconto, tá? É porque é Natal. Ele tem essa redinha aqui e ele tem esses dentinhos aqui. Tu faz no teu rabinho. Do jeito que for. A quantidade de cabelo que tu tem não faz diferença. Tu pode diminuir essa circunferência aqui com o elástico. Então, ele vai ficar do tamanho que tu quiser. E aí, tu coloca esses dentinhos. Deixa eu pegar os dentinhos aqui. Os dentinhos aqui, tá vendo? E vai colocar a tua borrachinha. E vai colocar todo esse teu cabelo pra dentro. Diminui ali o elástico. E bora ser feliz. Olha que luxo que é esse cabelo. Eu posso abrir mais. Esse aqui eu abri os cachos. Esse aqui não abri os cachos. Então, claro. Evidentemente, é mais natural tu abrir os cachos. Mas olha aqui. Olha só. Que luxo que é. As mulheres fazem bebeliz pra fazer esse penteado. Tu vai ter um penteado pronto. A hora que tu quiser. Como tu quiser. Enfim. Tu põe na bolsa. Vai pra uma festa. Olha aqui. Não. Sério, gente. É muito poderoso. E o cabelo crespo é extremamente empoderador. Eu amo. Eu tenho a disco, aquela nossa peruca. Que eu amo de paixão. Eu me sinto assim. Ai. Poderazer. Olha só. É um luxo. E ai. Vai ser super feliz. Ele é super leve. Também com todos os nossos produtos. Então. Bem tranquilo. Tu usar ele o dia inteiro. Tu vai sentir absolutamente nada na cabeça. Ai. Dentro dessa proposta dos coques. Eu coloquei ele aqui rapidinho. Vou mostrar pra vocês. O rabo splash pony. Tá. Que é uma ideia também. Agora. Pra final de ano. Pra fazer um look bem bacana. Um look. Mais alegre. Porque eu venho falando bastante pra vocês. Das cores. E as cores são tendência. Vieram pra ficar. E as mechas coloridas. Que as pessoas estão fazendo adoidadas no cabelo. Vocês vão fazer. Sem prejudicar. E sem nenhum salão. Então. Olha aqui. Eu tenho todas as cores desse splash pony. E eu alisei eles. Porque eu usei crespo. Depois eu alisei. Então. Como é que é? Ele tem aqueles dentinhos ali. Eu tenho um vídeo lá nas minhas redes sociais. Que vocês podem entrar e acessar. E eu coloco esses dentinhos. Eu coloco na borrachinha os dentinhos. E aí. Tem um acabamento. Que daí eu vou mostrar pra vocês. Ele não fica parecendo. Que eu tô usando. Algum aplique nem nada. Ele é bem perceptível. Ele convence. Olha. Perfeito. E aí minha filha. Tô arrasando. Tu pode combinar. Mostra atrás. Tu pode combinar com a roupa. Pode combinar com acessório. Ou enfim. Mas olha que lindo que é. Se não vai parar a festa. Ou enfim. Pra te olhar. Com certeza. Maravilhoso. E aí. Tem loura. Tem todas as cores. Tem com outras pontas. De outras cores. Rosa. Lavanda. Enfim. Mas aí tu olha lá no site. Eu falo com a tua consultora. Que ela vai te ajudar. Vamos ser felizes agora nesse final de ano. Tem muito tempo ainda. E se por acaso passar as festas. E tu não adquiriu. Ou não pensou. Ou não mudou o look. Pensa que tem todo 2022. Vamos ser mulheres novas. Vamos tudo. A gente precisa às vezes da roupa. Vida. Ai. A vida já é super complicada. Super difícil. As pessoas a nossa volta. Ai. Já são complicadas. Então. Bora lá. Pelo menos com o look. Com o glamour. A gente garante. Agora eu vou colocar outro rabo. Que eu também uso muito. Eu uso muito rabo de cavalo. Eu uso peruca e rabo de cavalo. Assim. Muito. Muito. Tive as minhas fases do coquinho e tudo. Mas. Agora. O crespo sim. Mas. Amo. Mas eu tive. Mas eu uso muito rabo de cavalo. Olha só. Esse aqui. É o mais longo que a gente tem. Ele tem 60 centímetros de comprimento. Olha só. Ele é straight pony. Tem todas as cores. Eu logo peguei a minha cor. E é na mesma pegada. Do dentinho. Coloca ali. O valor é excelente. Gente. Vocês viram. Quanto a Ivete Sangalo usa de rabo de cavalo. E aquilo. É glamour puro. E ai. Por 428. Tu vai fazer um glamour como a Ivete Sangalo. Que agora tá bombando. Na TV. Não. É muito fácil. E ai tu tira e coloca quando tu quiser. Não prejudica em nada. Isso aqui ó. Tu usa. 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 Depois tu lava. Faz uma escova. Olha aqui. Então tem que me afastar. Mostra a peça. Olha aqui o comprimento. Posso fazer uma trança. Fica super jovem. Pode botar franjinha também. Vou só mostrar uma pincelada da trança. Porque eu vou vestir uma franja nova. Pra mostrar pra vocês. Que é lançamento. É um novo topinho. Que chegou agora. Tá. É da Herdu. Mas eu vou mostrar assim rapidamente. Pra mostrar. Como é que ficaria com a franjinha. Olha com a franjinha. Claro. Botei aqui vulgarmente. Como se fosse. Olha. Meu Deus. Maravilhoso. Ai tu tá preocupada assim. Ai meu Deus. Com calor. Ouro. Enfim. Usa um rabo de cavalo como esse. Que é poder puro. É maravilhoso. Eu até vou fazer essa semana. Vou lançar promoção. Combo de alongamento. Porque quem quer cabelão no verão. Tem que ter um dos nossos alongamentos. Porque são super leves. Super versátiles. E o valor. Maravilhoso. Mais horas. Lindo. Lindo. Tá. E aí agora eu vou tirar esse rabo. Tem que mostrar esse topo aí. Maravilhoso. Ele é super leve o rabo também. Pesa um terço do peso do cabelo humano. Então tu usa ele todos os dias. Tu não vai sentir dor de cabeça. Não vai sentir tensionar. Não vai sentir nada. Gente. Muito fácil. E tem todas as cores. Todos os tons loidos. Tá. Eu aqui peguei. Vesti rapidamente isso aqui. Tá. Vou mostrar o último rabo. Que eu já tô com de rabo. Lançaram mais um modelo de rabo. Novo. Que é este aqui. A gente já tinha um modelo parecido. Que era com piranha. E esse aqui. Ele não tem piranha. Ele é diferente. Eu gostei muito. 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 Ele é assim. Olha só. Ele tem um velcro e um dentinho. E aí. E olha só. Olha o crispinho. Ai. Dá um volume. A gente já teve clientes que foram em casamento. Compraram um rabinho pra fazer. Pra ir num casamento. E arrasaram. Porque daí tu prende teu cabelo. Vai. Tu mesma em casa. Né. E aí. Tu tem aquele rabinho assim. Não dá. Muito feio. Coloca o rabo. Gente. Parece que tu foi do salão. Porque evidente. Quando tu vai no salão. Tu tem que fazer toda a escova. Todo o cacho. Todo. Enfim. Pra fazer o rabo. Então. Vou mostrar pra vocês como é fácil. Então. O valor tá ali. Ó. Eu pego esses dentinhos. Coloco aqui ó. Na minha borrachinha. Sempre prendo na borrachinha. Ela que é o nosso. Que é o nosso gancho. No caso. E aí. Ele tem um velcro. Que eu envolvo aqui. Entendeu? Olá. Cansei de personalizar ele também. Olha aqui. Olha aqui. São Paulo estaria eu lá. Com o meu rabo novo. Com o meu cunho e velho. Não. Maravilhosa. Olha só. Gente. Quando eu faço minha mala. É surreal. Eu me arrumo no hotel. De forma assim ó. E tô sempre. Desculpa. Modéstica. Como diz minha mãe. Sempre linda. Sim. Porque a gente tá sempre pronta né. Nossa. Assim ó. E da noite ao dia. Da noite. Do dia à noite. Quer dizer. Sempre arrumada. É um. Olha que graça aqui. Esse rabo. Não. Realmente. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa. Vai pra qualquer lugar. Arrumada. As cores são as cores da Hairdue. Né. São as da linha da Hairdue. Ele aceita calor. Daqui a pouco tu jô do crespo. Tu faz liso. Tem todas as cores. Aqui são duas cores. Só da linha. Se vocês querem algum modelo que eu vista de novo no final da live. Eu vou vestir. E agora eu tenho que falar pra vocês do topinho novo. Que a fábrica estava prometendo. E aí realmente. Ainda bem que no final do ano. Chegou. Então é o Top Class. Tá. O Top Class. Ele é muito parecido com o. O Top Tear. Que a gente tinha da Gabor. Mas agora tem as cores da Hairdue. Então que. Vocês podem combinar com o rabo. Com o coque. Com vários produtos da linha da Hairdue. Inclusive com o alongamento. Como é que é a ideia dele? É. Que é. Como a gente tem. Falta de cabelo. Filma sensível. Rarefação na parte superior. O Tic Tac pega embaixo. A gente tem uma infinidade de modelos de topo. Esse aqui. É um dos que pega mais. Embaixo do Tic Tac. Então. Eu tenho. Ele vem com franja. Eu tenho aqui. Quatro Tic Tacs. E eu tenho um leve acabamento aqui. Nessa parte. Onde divide o cabelo. Para não ficar com aquela costura feia. Aparente. Então. Centralizo. Onde eu quero a franja. Ai. Já gostei. Já senti. Aqui vai ser encrenca. Aqui para mim. Eu já quero esse também. Ó. Fechei o Tic Tac da frente. Onde eu acho que a franja fica ok. Para mim. Fechei um Tic Tac aqui. Ó. Tá preso. Fechei o outro Tic Tac. E depois fecho esse aqui de cima. Ele tem esses dois Tic Tacs. E um aqui embaixo. E aí. Vou. Gente lá. Ele pega a parte de trás também. Deixa eu ver se eu for. Mistura super bem. Ele não tem nenhum corte. Ele é um topo. Um topo completo. É maravilhoso. E a franjinha. Eu adoro esse comprimento de franja. E aí. Minha querida. Vou fazer o rabo. Aqui. Fiz o rabo. Aí. Cadê? Ai meu Deus. Caiu aqui. Caiu aqui. Cadê? Júmei. Dá meu rabinho aqui. Ah. Meu rabinho crispinho. Aquele ali. Acho que caiu embaixo. Aí. Aí. Não quero mais. Vou botar meu rabo. Aí fiz ali. O rabinho. Botei aqui. A borrachinha. Tapei todas as minhas carefações. Fio branco. Tudo. Dei volume. Dei franja. Deu tudo. Ah. Resolvi o casco. Vou botar mais um rabo. Que eu quero arrebentar hoje. Posso fazer o rabinho mais pra cima. Assim. Faço como eu quiser. Ou posso fazer aquele. Botar aquele rabão longo aqui. Com essa franja. Que nem eu botei ali. Mas aí tu põe de ventinho. Tal. Alguma coisa. Pode pôr. Maravilhosa. Maravilhosa. E tu compra a mesma cor. Né? Claro. Tranquilo. Lembrando vocês. Quarta-feira. Quinta e sexta. Eu tô na loja de São Paulo. Vou ajudar vocês. A mudar o look de vocês. Para 2022. Vamos enlouquecer. Isso aí. Mistivar. Né? Enfim. Vamos lá. Então esse aqui é o Top Class. Da Hairdue. Aceita calor também. E aí aqui eu tô com o 1488. Que é um dos loiros. Tem toda a grande de cores da Hairdue. Agora eu vou vestir pra vocês promoção. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que é dos coquinhos. Terminei. Terminei. Né? Então tá. Então agora eu vou mostrar pra vocês as perucas de promoção. Vocês gostaram lá no início da Cura Evento. Que é um modelinho de peruca super moderna. Que é a tendência. Já me lembrei de outra coisa. Mas vou voltar. Vou voltar pro fenomenal. Que eu mostrei pra vocês. Que é um modelinho de peruca. Que é tendência. Esse corte de chanel. A Cura Evento tem a divisão lateral. A gente tem a On Point. Que estava em promoção semana passada. E foi um sucesso. E a gente recebeu um lote enorme da fábrica. Com essa coedição de desconto e tal. E aí a gente disponibilizou assim ó. Do que vezes botar 10% e tal. Nós botamos 20% de desconto no PIXO no depósito. E é um chanel. Clássico de bico. Eu vou vestir a cor 1222. Eu tô com toda a grande de cores dela aqui. Ela é mais comprida que a Cura Evento. Enfim. É outra proposta. Mas ela tá dentro dessa proposta da moda. Tá? A Cura Evento foi lançamento. Né? Mas olha aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Maravilhosa. Tá? On Point. Tá com 20% de desconto no PIXO no depósito. Tá? Somente no PIXO no depósito. Se tu comprar... Se tu quiseres pagar em 10 vezes. Enfim. Não tem desconto. Tá? Mas olha aqui. E tem transparência frontal e na divisão do cabelo. É uma transparência um pouco menor do que a da Cura Evento. Mas é maravilhosa. Maravilhosa. Ótimo. Ótima oportunidade pra vocês se presentearem. Agora vão viajar? Vão ficar lindas, gente. Vão ficar lindas e rápidas. Ah, sem ficar ali um tempão no salão, na frente do espelho e tal. Sem precisar de salão de beleza. Porque às vezes você vai viajar. Não tem como, né? A gente ir no salão. Vamos arrumar. Esqueci de pintar o meu cabelo? Vou botar na peruca. Não tô nem aí. Maravilhosa. Outro modelinho de peruca que entrou com 50% de desconto. Que é uma graça. Ela é um pouco futurista. É um corte de cabelo super moderno. Também dentro dessa história do estruturadinho. que tem transparência na parte superior. Ó, ela tem o silicone na frontal, mas superior. Tem uma franjinha e deixa a gente muito jovem. É a CRI. A Julia vai colocar o valor ali. A CRI está com 50% de desconto. Olha que graça. E ela é... 50% de desconto não é no PIXON Depósito. 50% de desconto em qualquer condição de pagamento. Claro, dentro das condições de pagamento da loja. Entendeu? Eu falo, falo tudo errado, né? Não, tá ali. É aquilo ali mesmo. Olha ali. Olha que graça. E tem uma franjinha. Com o look black, todo de uma cor, fica muito show. Muito show. Tem aqui o rosadinho também. Ela fica ótima pro rosto mais fino. Mas também se tu não tem o rosto muito fino que nem eu, faz uma maquiagem, né? A gente faz um contorno aqui, um contorno ali, que tu vai ver, tu tá 20 anos, minha filha. Aí tu põe cabelo, nossa! Ó, tem a cor mel, tem a cor champanhe e tem também um rosadinho, tá? E essa aqui é a cor mais escura que tem, que eu adorei. Cri, o nome, tá? Ela é da linha... É uma linha alemã, que a gente também agora tá representando aqui, oferecendo com exclusividade. E é um modelinho que aceita calor também. Mas aqui tu não vai fazer muita coisa, não. Porque esse fio é curto, tu não consegue fazer cacho, não é nada. Maravilhosa, né? Tá? Então a Cri tá com 50% de conto. Deixa eu mostrar pra vocês outra promoção que também a gente vai continuar por essa semana, né? Até domingo, se for comprar aí pelas redes sociais, enfim. Vai tá sábado, né? Que é a Fortune. A Fortune, daí tu pode pensar em ti, na tua mãe, na tua avó, na tua sogra. Olha aqui. Toda viradinha. E tu também pode dar uma abaixadinha, pode deixar ela mais jovem também. Daí tu tá criando teu estilo. Tá? A Fortune da Gabor, ela não aceita calor. Eu sei, acho que toda a grade de cores ainda, não sei. Foi o sucesso, não é? E ela tá com 20% de conto no pixel no depósito, tá? Não tem outra condição de pagamento com 20% de conto nesse caso e no caso da Umpate, tá bom? Olha que graça. Vocês já escolheram que pelo que vocês querem que eu vista de novo? Tem mais um modelo de promoção? O que vocês querem que eu vista que eu vou vestir pra mostrar pra vocês? Porque me enclamaram muito que eu não tinha... Ah, não vestia o moreno, não vestia uma loira. Então eu deixo esses minutinhos no final pra vestir o que vocês querem. E aí vou mostrar também mais um modelinho de promoção, porque a gente tá com muita promoção. Por quê? Quer clicar? Porque agora é o final de ano, gente. A gente tem que pensar não só na roupa do que vai usar no ano novo. Tem que pensar no cabelo que tu vai usar no ano novo. A gente tem que pensar nisso também. Porque se a gente quer causar, quer se ver nas fotos, tá? Orgulhosa de ti mesma. Mas o cabelo é uma coisa essencial pra gente pensar. Essencial. Depois que tu veste isso aqui, gente, é vício. Peruca é vício. Depois que tu veste e tu vê como é fácil. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Aí, meu filho, vai longe. Tá? Mais um modelinho de promoção. Tô vestindo essa aqui, é a 25. É o loiro. Que é a... Hã? Como é que é essa aqui, Júlia? É a wisp. O espicante. A wispicante, ela é compridinha aqui, ó. Nas laterais. Na nuca, ela é bem batidinha. Estão vendo? Mas eu também, se eu quiser, eu posso fazer ela. E botar atrás da orelha. Eu gosto de botar atrás da orelha. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Né? Com uma peruca, tu consegue fazer várias coisas diferentes. A Júlia vai botar ali o nome dela. R$ 1.089 por R$ 1.653. Ah. Tu não tem a foto dela? Mas eu fiz. Tá ali, ó. Ela tá de R$ 1.089 por R$ 653. Tá com quantos por cento de desconto? Quarenta? Quarenta. Quarenta por cento de desconto, tá? E aí, tu pode pagar isso aqui nas condições normais da loja, tá? Eu tenho aqui as cores. Nossa, eu tenho quatro. Tenho cinco cores. Ai, que bom. E daí, Júlia? Essa é a 11, né? Ó, eu tenho a 11, que é um loirinho também mexadinho. Eu tenho a cor 10, eu tenho a cor 829, eu tenho a cor 4. Se vocês querem que eu vista mais uma ou outra, vocês peçam aí que eu vista. E essa aqui é a CS25. Deixa eu botar ela aqui no lado. Pra vocês. Olha que graça. Aí ela cobra as laterais, como eu sempre falo. Vocês devem estar careca de saber, careca de me ouvir. Mas aí deixa mais jovem, cobra ali as ruguinhas, alonga o rosto. É, uma maravilha. Show. Deixa eu vestir agora aqui, link. Vocês pedindo pra mim vestir de novo. Pedindo pra mim colocar 11. Tá, vou colocar 11 então. Seguir o mesmo modelo, tá? Da Wispy Cut. A construção dela é, ó, a construção, a máquina. Bem simples, básica, mas excelente. Quando vocês começam por essa, vocês depois vão pra uma lace e depois vocês vão pro full lace. Porque full lace é maravilhosa. Tá, com 40% de desconto. Depois ali nas redes sociais vai ter as fotinhos com os valores e as cores que eu usei. Tá, ali nos stories. Tanto no Facebook, quanto no Instagram. Olha que maravilha. Que graça, né? Eu vou botar só pra... Só pra... Comparar. Vou botar uma escurinha pra comprar com a roupa. Como é que fica? Porque eu usaria uma escurinha com essa roupa, por exemplo, escura e com um acessório bem grande. Bem grande. Brilhoso. Olha que graça que ele ficou. Meu Deus. Amém. Olha só, ali tu passa o Natal, passa o Novo, vai fazer viagem, vai fazer tudo, vai trabalhar. A gente é outra pessoa. Meu Deus do céu. E aí tu tá sempre pronto. Incrível. Lávio da noite de manhã e da noite de manhã tá seca, gente. Maravilhosa. Vou vestir a cri... A loira ou a mel? Essa é a mel. A mel é essa aqui. Ah, tá. É a mel. Tá. Vou vestir a cri na cor mel. Que pediram. Pediram também a cor evento. Olha que graça. Aí, essa franjinha aqui. Olha que show. Pediram pra mim vestir a cor evento aquela ali? Tá. Uhum. Olha. Então, essa aqui é a cri na cor mel, tá? É o 1416. Vou tirar e vou vestir a cor evento na cor 829, que é uma cor já bem tradicional com mechas cobreadas. Também um escuro aqui com essa roupa vai ficar legal. E aí também colocaria um acessório bem grande. Bem brilhoso. Olha que lindo. Esse cabelo também com uma roupa toda clara. No ano novo, a gente vai arrasar com o bumbum. Um pote. Ah, e um pote que eu tinha ela vai ficar muito linda. Essa aqui também vai ficar linda. Muito bem. Tá aqui. Essa vai ficar mais curtinha. Um pote vai ficar mais longuinho. Olha que linda. Essa aqui é a raveira. Olha a graça. É um pote. O pote tá aqui. Um pote. Essa aqui? Essa aqui? Vou vestir essa aqui com uma tiara. Fortuna e loira? Não tem ali? Não tem ali. Eu vestia 11, eu acho. É? Essa aqui não. É? Isso não vestilou. Então eu tô com um pote de 12 e 22 e vou botar a tiara... Ai, vou botar a tiara 10. Essa aqui é a Florença. Tiara Rosé. Olha que linda. Olha que linda. Tá? E aí, as tiaras todas são 290 e são exclusivas, bordadas à mão. Gente, assim, é uma joia isso aqui. E tu não vai encontrar em nenhum outro lugar que não seja no HD, porque foi criado e confeccionado. A nossa HD Culture, e eu assino ali. E a One Point tá em promoção com 20% desconto no Depósito ou no Pix. Então quer dizer assim, ó. Isso já é um combo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Aí, agora quero em ter vista a Fortuny. Fortuny loira. A Fortuny mais loira que eu tenho aqui, aqui, na live, é a Onze. Mas na loja, vocês podem perguntar pras consultoras que tem outras cores. E aí elas podem mandar pra vocês as fotos e tudo. As consultoras, gente, são maravilhosas. Elas mandam as fotos, elas mandam vídeo, elas falam pra vocês. Ela manda link. Ai, é uma maravilha. Maravilha. Eu mesma, adoro. Eu gosto de comprar pelo WhatsApp também, né? Mas eu vejo assim que as gurias têm uma dedicação incrível. Todas, todas. Então, a Fortuny, que está na promoção também, com 20%. Olha que amor. Loira que eu tenho aqui, na live, é a Onze. Mas depois, lá na loja, tem outros tons mais claros. Olha que graça. Ela é assim, leve castanho no fundo, com umas mechas loiras. Então, ela tem esse movimento que fica super bonito. Adorei. Tá. E pra finalizar, então, a live, eu vou vestir assim no estilo de castanho que vocês pediram. E vocês podem mandar aí, pedir o que vocês querem que eu traga na live que vem. Que dúvidas vocês querem que tirem. Porque eu já fiz várias lives, só atendendo as dúvidas, fiz live lavando peruca. Nossa! Gente, mais de ano fazendo live aqui. Eu não sei como é que vocês não cansaram de mim. É que vocês não cansaram das perucas, né? E porque tem lançamento. Porque de mim já cansaram. Então, vamos lá. A Cine Stiller, ó. Maravilhosa. Essa aqui é a cor 812. É uma cor nova que veio. E veio muitas cores novas, né? Do Cine Stiller, da Spotlight Elite. A Cine Stiller, a Spotlight Elite, a Upstage, essa cor Event. Daí eu vou dizer, ó, filtro. Ih, gente, eu vou falar, olha. São modelos indispensáveis no guarda-roupa de uma mulher moderna. Não tem. Olha que lindo. 812, que é um castanho um pouco acinzentado. Esse valor vocês podem fazer em 10 vezes nos cartões de crédito. Pelo link do WhatsApp ou nas lojas, né, gente? A gente tá com loja no Rio de Janeiro, agora que abriu. A de São Paulo, maravilhosa, que eu estarei de quarta a sexta lá. Enlouquecendo vocês. Eu tava lá em São Paulo e a cliente entrou e disse assim, essa é insuportável, irritante. Mas isso não é elogio. Porque eu vi, e ela acha bonita, ela também quer. É. Essa é insuportável, que amo vocês, estará lá. Quarta, quinta e sexta. Vamos nos encontrar, fazer uma foto de final de ano. Vamos começar 2022. Uau, gente, arrebentando. Olha só que deu com essa peruca. Ah, tá com 30 anos. Me amando. Vocês podem mandar aí pelas redes sociais. Me sigam aí, ó. Que eu vou lançar o combo. Vou falar em primeira mão lá. E tô sempre falando com vocês também, mostrando as roupas do dia. tendências de moda, ideias e dicas de cabelo com roupa. Porque a gente tem que pensar no conjunto, no global, gente. Ficar linda. Detém o tempo. Se a gente pensar que a gente tem que arrumar o nosso cabelo, a gente tem que ter muito tempo. Mas se a gente usar peruca, é um tempinho assim. É rapidinho. Tá bom? Aí vocês me sigam lá, que eu vou estar colocando. E vou colocar essa semana também um combo de um... Pra arrasar. Tá? Vou mandar essas minhas dicas aí. Tá? De quarta a sexta eu tô lá em São Paulo com a Júlia. Vamos estar esperando por vocês. Vamos nos falando. Vamos nos conectando. E vocês podem pedir o que vocês querem pra live da semana que vem. Já que a gente tá no final de ano, né? E aí, a gente já fez semana passada de penteados e tudo mais. O que vocês têm de dúvida pra gente sanar as dúvidas e começar 2022 novas, tá? Muito obrigada pelos dias de vocês. Segunda-feira que vem estarei aqui de novo, aguardando todas. Um beijão!